Salve, salve, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira é o nosso primeiro encontro. Saímos aqui de uma aula espetacular com o nosso ilustríssimo professor e agora vamos ficar com a introdução ao estudo do direito. No curso técnico Serviços Jurídicos, comigo, Lau do Natel, estamos aqui juntinhos nessa empreitada, neste sonho, não é? E olha quantos polos maravilhosos se fazendo presente. Quero mandar um abraço, em especial, aos meus amigos professores, professoras, aos doutores e às doutoras, gestores e gestoras e também Secretaria de Educação. Forte abraço, meu querido diretor, muito obrigado aí sempre pela presteza e trabalho profissional e a todos aqueles que compõem o canal Educação. E pensou que eu ia esquecer da pedra mais preciosa? Você, aluno, aluna, o nosso querido e especial bom dia. Quero agradecer as fotos que eu estou recebendo. Recebi aí fotos maravilhosas. Vou fazer aqui um painel, para no último dia de nossas aulas, eu colocar aqui um pouquinho, para nós conhecermos o antes, o durante e o depois, na formatura de cada um de vocês. Bom dia! Vamos trabalhar? Pessoal de Pedro II, Vázia Branca, pessoal lá de Campinas, Capitão Gervás de Oliveira, Cristino Castro, Hugo Napoleão, Esperantina, pessoal lá de Isaías Coelho, Jerumênia, Joaquim Pires, Júlio Borges, eita, mas nós temos, olha, Padre Marcos, marcando presença conosco também, Ibero Gonçalves, Pedro II, já falei, não é? Santa Filomena, temos mais, meu ilustre. Rapaz, se eu esqueci de dizer o seu polo, dê um aluzinho aí para nós, professor, faltou o nosso polo, faltou a nossa escola. E a você que nos acompanha pelo chat aberto do YouTube, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, Elienay, Maria José, né? Do Carmo, Eladio Corrente, Clara Vieira, sempre muito participativos, Antônia Machado, Ana Raveni, e temos aí os nossos ilustríssimos lá de Tertuliano Brandão Filho, Lá de Pedro II, muito bem. A aula de hoje, nós vamos dar uma rápida viajada, né? Até o que nós relembrarmos das aulas anteriores. Nós terminamos a nossa aula respondendo questões. Sempre, né, durante o processo de implementação das orientações, da teoria, a gente vai sempre alternando com questões, questões de modelos de prova, questões de concurso, né? Questões dos próprios textos e artigos que são extraídos aí de grandes sites jurídicos, tá? Pessoas que já escrevem há muito tempo, além daqueles que fazemos um apanhado dos livros e, obviamente, composição minha, baseado no que eu consegui depreender e sempre citando as fontes. O nosso livro utilizado aqui é o do Dr. Nader, que é um dos gigantes nessa área. E hoje nós vamos estar trabalhando aí, noções gerais, classificação de justiça, né? Com base em visão aristotélica, tá? Relação jurídica, relação jurídica no que se tange pessoa física e jurídica e assim sucessivamente. Nós vamos fazer isso, né, até amanhã, porque amanhã nós voltamos com a outra parte do conteúdo, do dia de amanhã, e aí nós vamos estar acrescentando mais informações. Nossa prova se avizinha e é sempre muito bom nós estarmos relembrando sempre, muito bacana, estarmos verificando, examinando os diferentes sistemas normativos, procurando compreender o surgimento do direito, as relações em sociedade, revisitar as habilidades com a resolução das questões, porque isso vai te dar aí uma luz para a tua prova. Muito bom dia, Elenay Cabral. Manda aí um alô, com certeza. Elenay, um alô para todos vocês, né? De Ribeiro Gonçalves. Nós temos a Rainy, é isso? A Lainy, a Rainy, é isso? Eu estou lendo certo? Guilherme, André. Eita, só nome incrementado, né? Mariana, tudo bom? Mariana, mande um beijo aí para o pessoal da onde? Professora Safira, é isso? Da Uziele, Amanda, Pâmela, para a Vívia, na turma de serviço jurídico em Matias Olímpio. Ótimo, eu recebi fotos, conheci professores, mediadores que eu não conhecia ainda, e turmas grandes, com 30 e poucos alunos, meu diretor. Turma linda, o espaço lá, muito belo na escola. Fiquei encantado. Tudo bom, Carlos? E aí, se você ainda não mandou a sua foto, manda lá, para nós fazermos aqui um composê, e fazer essa homenagem, né? Do módulo 1, até o dia final da tua formatura no curso técnico serviços jurídicos. Grande Carlos Zeus, sempre muito participativo. Vamos relembrar um pouco o que nós fizemos aí na aula anterior, algumas questões que respondemos. Isso é sempre muito bom, né? Vamos relembrar praticando. Sem o teorema de Chutagoras, o que você conseguiria relembrar se nós tivéssemos esse questionamento? Será que essa afirmação está certa? Será que relação jurídica é um vínculo entre duas ou mais pessoas às quais as normas jurídicas atribuem efeitos obrigatórios? Será que esse conceito de relação jurídica é fundamental na ciência do direito? Será que eu consigo visualizar que a relação jurídica é uma relação social, né? Ela é uma relação, ela é uma relação social? Será que eu posso assim dizer? Será que dentro desse processo de relação social, eu digo que ela é uma relação social regulada pelo direito? Relação social regulada pelo direito tipificado? Tipificado, com certeza, né? Eu posso dizer que ela é. Tudo bom, pessoal? Ed Pedro II, os alunos adoram as questões, isso é muito bom. Salve, salve, Marcela Vieira, aí marcando presença também. Tá? Muito bem. Então, nós terminamos a aula da semana passada, da última aula nossa, semana passada, foi sexta-feira, respondendo questões. E fica firme e forte na resolução dessas questões, porque você sabe que vai estar com certeza implementando modelos de questões das nossas provas. O conteúdo é muito extenso, então, procuramos fazer aqui a cada aula um levantamento, não é, de conteúdos recorrentes e que possam aí dar uma luz para que você possa, não é, estudar com qualidade e repetindo. Através da repetição exaustiva, você termina absorvendo o conteúdo de uma maneira sem ter grandes noites estudadas. Esse é o nosso intuito. Então, quando falar para vocês de relação jurídica, dizer que ele é vínculo entre pessoas, dizer que ele, né, ele possui essas normas jurídicas, atribuindo efeitos obrigatórios, eu posso, sim, dizer que ele é fundamental para o direito, tá? Eu posso, sim, dizer que ele é uma relação social regulada pelo direito tipificado. Esse direito tipificado, gente, ele é tipificado por uma norma, tá? Então, é um direito tipificado pela norma chamada de norma jurídica, tá? Eu sempre gosto de colocar esses itens para que vocês possam, não é, aumentar ainda mais o leque de opções. Então, você pode dizer, sim, que relação jurídica, ele é o vínculo entre duas ou mais pessoas, as quais as normas jurídicas atribuem efeitos obrigatórios, tá? Conceito de relação jurídica é fundamental na ciência do direito, ponto. Se você colocar isso numa prova, se essa for uma das questões da prova, pedindo para você definir, conceituar e etc, então, fica tranquilo, que você já tem acesso a uma questão de uma forma bem serena. Eu também poderia dizer que relação jurídica, ela é a relação social regulada por quem? Regulada pelo direito, tipificado pela norma jurídica, é óbvio, ela tem que estar ali positivada, é o direito posto, tem que ter uma normatização, tem que ter uma segurança jurídica, para que a sociedade, ela possa, ela possa, a todo instante, estar tendo parâmetros para a sua conduta, né, em sociedade. Com isso, traz o que? Traz paz, equilíbrio, e, obviamente, desenvolvimento social, tá? Porque a partir do momento que nós temos segurança jurídica, que nós temos uma previsibilidade do comportamento de todos nós, enquanto sociedade, é, obviamente, que nós estamos aí, de certa forma, assegurados. Bacana até aqui, gente? Ótimo. Então, aí, a primeira perguntinha seria essa, com toda certeza, nós vimos na semana passada, trabalhamos na quarta-feira, na quinta-feira, e também, não é, na sexta-feira. Ah, professor, então, essa relação jurídica, ela, ela, ela traz, né, essa tipificação pela norma, beleza, porque ela vai dar os ditames ao titular do direito subjetivo, ou seja, ele vai dizer assim, ei, você que é o dono desse direito, né, você tem o dever jurídico, ou seja, você tem um objeto, através dessa relação, vinculado, então, você está o quê? Salvar guardado, você tem um direito oposto, lembra lá, das aulas de direito subjetivo, direito subjetivo, olha a dica aí, hein, o que é o direito objetivo, o que é o direito subjetivo, tá, não esquece, olha as dicas, olha o que é direito objetivo, tá, sempre implementando aí, noções com direito subjetivo, aí você puxa pelo positivismo, puxa pelo naturalismo, né, você vai lembrar de norma jurídica, que nós já falamos o que são as normas jurídicas, tá, ah, eu não lembro mais, professor, então, você vai dizer, norma jurídica, conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico, responsável por regular a conduta do indivíduo, professor, e direito subjetivo? direito subjetivo se refere aos direitos que são efetivamente garantidos pelo indivíduo, ao indivíduo pela lei, então, teve, né, direito subjetivo, você vai lembrar que são, ó, são garantidos, garantidos por lei, por lei ao indivíduo, a toda a sociedade, indivíduo, né, enquadrou-se ali, teve a tipificação, pronto, eu tenho a, a, o direito subjetivo, já, professor, então, eu preciso defender, fazer a manutenção desse direito, aí, você vai lembrar desse outro carinha aqui, ó, o direito, chamado de direito objetivo, que é considerado uma norma de agir, bote aí, direito objetivo, considerado uma norma de agir, é através dessa norma de agir, a norma agende, lembram, que visa regular as relações da sociedade, é o conjunto de normas que o Estado mantém em vigor, tá, você pode até colocar que é o conjunto de normas que o Estado mantém em rigor, tá bom, então, tá aí, pequenas palavras, pequenas dicas de direito objetivo, direito subjetivo, procurar relembrar, que com toda certeza vai estar fazendo aí, parte das nossas provinhas, certo? Bota um ok aí, se todo mundo tá conseguindo me acompanhar, e se nós podemos caminhar para a segunda questão, relembrando aí um pouco de como terminamos a aula da semana passada. E aí, lembrando também que teremos aqui uma parte do conteúdo e mais questões para vocês treinar juntamente conosco, tá? Vamos para um segundo momento aqui de questões. Bom, nós falamos também sobre a Lindeby, né, olha aqui, lei de introdução, tá, lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? A Lindeby, eu posso dizer que é a interpretação sistemática de uma norma que ela implica na adequação da lei ao contexto da sociedade e dos fatos sociais. Será que é isso? Será que não tá errado não? Tá? Será que se eu disser isso eu não vou estar olhando essa norma isoladamente? Nós vimos, eu posso fazer essa análise isolada? Né? Eu tenho que tomar cuidado. Então, a interpretação sistemática, gente, considera que a norma não pode ser vista de forma isolada. Coloca aí. Considera que a norma não pode ser vista, ó, considera que a norma não pode ser vista de forma isolada. de forma isolada, tá? Considera que a norma não pode ser vista de forma isolada. Aí, lá de Júlio Borges, não sei quem é o aluno, nossos ilustríssimos, né? veio uma resposta assim, errado. Mas, tivemos algumas pessoas que estão se manifestando achando que ela está correta. Então, quando ele falar nessa questão de interpretação, só lembrar, sistemática vem de sistema, né? de sistematizar, de sistematização. Então, você já vai colocar aí, digo, olha, isso está errado, porque eu sei que o professor falou nessa aula, tá? Que, de essa, a Lindbe, né? Que ela é uma grande, ela me auxilia demais na compreensão desse sistema, né? Por onde são os caminhos a serem percorridos até a resolução da lide, ela não pode simplesmente pegar e olhar ali isolado. Não, ela tem que perceber uma série de outros, de outros liames, porque nós estamos falando de uma interpretação sistematizada, sistemática. Bacana até aqui, gente, tá? Pessoal aí de Júlio Borges, obrigado. Pessoal de Pedro II e os demais polos aí participativos, Clara Vieira, a Marcela, Carlos Eus e demais alunos, certinho? Então, olha, olhando pra cá, você anota aí pra mim, por gentileza, considera que a norma, ela não pode, ela não pode ser vista de forma isolada. Colocou? Eita, professor, se fosse na minha prova, eu iria colocar certo. não pode, certinho? Aí, olha a nossa justificativa, a interpretação sistemática, considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema de forma ordenada e com certa sincronia. Muito bem, um salve, salve aí, agora, ela ficaria correta. Gente, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Tá? Então, mais um aqui, vamos lá? Professor, e com base no que se predispõe a falar sobre o artigo 4º? Não é? Ah, eu ouvi falar nessa questão de equidade, tá? eu já tenho que ter um cuidado aí, né? Qual seria o polo que gostaria de participar se eu pedisse aqui o meu diretor para abrir aqui a câmera? Quem aí se predisporia a fazer aí uma sinalização bacana? Quem seria? Deixa eu conhecer um pouco aí de vocês. Quem é o corajoso? Quem é a corajosa? Tá? Deixa eu ver só assim, em termos de atitude, se fosse hoje, eu pedisse isso para vocês, se eu pedisse assim, abrir aqui a câmera e eu queria que você, numa linha de debate, que nós vamos fazer muito isso no segundo bloco, né? Numa linha de debate, a questão eu coloquei aqui e eu pedisse assim, vamos fundamentar essa questão. Quem seria? Se fosse hoje um exemplo de uma questão como essa durante a nossa aula. Quem estaria aí dizendo assim, rapaz, eu tenho coragem. Coloca aí, só para eu ter uma ideia, quantos são os corajosos? quem estaria apto, prestando atenção, a responder se o nosso desafio fosse hoje. Na aula de hoje eu dissesse assim, olha, abra bem aqui meu diretor câmera tal, né? E vamos ver o microfone aí para o aluno para ele fundamentar a resposta dele. Tá vendo? Meu diretor, ninguém, olha, todo mundo com medo, todo mundo receioso, né? Mas lá de Júlio Borges eu disse o seguinte, professor, eu estou assim, meio desconfiado com essa questão. Ela apresenta um erro também, né? Já o Carlos disse assim, rapaz, eu acho que ela está certa, né? Vamos dar uma olhadinha com calma? Olha só, Carlos Eus foi o primeiro representante a dizer o seguinte, meu diretor, eu poderia até não acertar, mas eu teria coragem. Isso é bom, porque você sai daquela questão de estar só recebendo a informação e você entra no polo ativo de participar. E da aula que a gente participa, é incrível como a gente não esquece. É igual um erro que eu cometo em prova, não é? Se você errou uma questão em prova, na hora que você entrega, você sai do centro de aplicação de prova da sala, você vai dizer assim, ô rapaz, eu errei essa questão. Eu errei essa questão, não é? Olha aí, o Carlos, parabéns, te prepara, prepara-te, não é? Porque nós vamos dar aqui toda a ferramenta de informação e nós vamos fazer a partir do módulo 2 aquele série desafio, não é? Nós vamos estar deixando questões modelo aqui e nós vamos pedir para fundamentar, mas nós vamos fazer um teste, isso falando ao vivo e a cores. Dentro de breve nós vamos treinar isso. Bom, Isaías Coelho também se manifestou através da raíza, ela disse assim, professor, eu acredito que aí tenhamos um erro, tá? Então vamos ver aí se temos um erro, ó. O artigo 4º da lei de introdução do Código Civil, não é? Que é a LIC, e o artigo 140 do CPC tratam sobre técnicas de integração. Segundo os dispositivos, sempre que o operador estiver diante do lacunamento de lei, né? Ele pode recorrer analogia, costumes, princípios gerais do direito para solucionar a questão. Nós estudamos isso lá nos princípios gerais, não é? do direito e estudamos lá nas fontes do direito e nós vimos várias questões sobre isso, tá? Aí diz o seguinte, no artigo 4º diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ponto. Artigo 140, o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, porque uma vez provocado com embasamento técnico e por existência do direito oposto, aí sim ele tem que se fazer presente a dar a solução. Nesse sentido, será que é correto afirmar que o juiz a qualquer pretexto pode fazer uso da equidade? Que foi o questionamento. A equidade, gente, nada mais é do que dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Pode assim dizer. Por exemplo, eu poderia dizer que pronto-socorro seria um bom exemplo de equidade, sim ou não? Será que eu poderia dizer que um pronto-socorro é um bom exemplo de equidade? O Tiago Martins não é sempre muito participativo, ele disse para o senhor que eu acho que está errado. Perceberam? Então, eu poderia dar um exemplo. O pronto-socorro é um exemplo de equidade. Vamos supor que eu estou lá no pronto-socorro, chega uma pessoa que está em um estado mais gravoso do que o meu vai priorizar aquela pessoa. Vai priorizar aquela pessoa que está no estado mais gravoso do que o meu, é óbvio. E o Tiago ainda está consertando a lei de professor, acho que não pode ser a qualquer pretexto perfeito, porque senão nós iríamos ter uma decisão por equidade, se fosse a qualquer pretexto, não teria o seu pressuposto maior, que é a busca do conteúdo normativo, não se baseia no conteúdo normativo, mas eu não teria por um exemplo a visão de igualdade, ele busca no juízo de valor, numa perspectiva pragmática do justo, a decisão por equidade é ponderada, é prudente, é capaz de comportar a melhor solução para ambas as partes, então para dar uma segurança, tem que ter uma previsibilidade em lei, então para você que marcou aí como sendo errado, acertaria com toda convicção, e se pedisse para você justificar, você iria dizer justamente isso, tá, eu, no parágrafo único, ele mantém o seguinte, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, até aqui alguma dúvida, eu tenho que ter uma previsibilidade de uma previsibilidade que ele Legenda Adriana Zanotto 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 Quem foi o polo que me enviou a foto da turma semana passada? Coloca aí a professora muito educada, simpaticíssima, os alunos encantadores Já fiquei com saudade de falar com vocês, viu? Muito obrigado por falarem comigo no Instagram, nos grupos de WhatsApp Eu fico, assim, muito feliz com a presença de vocês Pode me chamar pelo meu nome mesmo, tá? Pode... Excelência, doutor... Não! Meu nome é Laudo Natel e estamos aqui tranquilos Eu estou tentando passar para vocês sem o juridiquês, sem essa, sabe? Essa linguagem muito rebuscada, né? Sem o emprego do vernáculo E aí eu prefiro passar assim para vocês Porque quando você quebra essa barreira Você passa a entender Quando você passa a entender Você passa a gostar E quando você passa a gostar A coisa flui Não é verdade? Tem aí o pessoal se manifestando Professor, eu errei Gente, errar faz parte do laboratório Tranquilo? Vamos lá ver o que é que aconteceu Se ele diz que a aplicação de outras normas Para suprir essa falta O operador do direito Ele pode se valer De uma série de técnicas de integração Essa é uma maneira do direito atingir Sua finalidade Mantendo sua efetividade Independente Das transformações sociais Independentes Nós vimos naquele slide anterior A questão de não podermos olhar De forma isolada Por fazer parte de um sistema Ela é sistemática Todo mundo conseguiu Agora visualizar A possibilidade desse erro Não pode mais acontecer Viu, gente? Tamo junto Bota aí um TMJ, por favor Se tamo junto Bota um TMJ Porque VDC Vai dar certo Tá? Como se diz em inglês I believe in you Eu acredito em vocês No campo do saber Querer É poder Olha aí Vou chamar de seu lau Grande Tiago Tamo junto, queridão Viu? Muito bem Gente Olha aqui Mais uma questãozinha E aí nós vamos já bater um papo Sobre várias situações E tamo juntos Olha só Considerando o fragmento Julgue certo ou errado Ao que me parece Aqui a questão Ela versa Sobre os ramos Do direito E aí ele fez uma Uma relação direta Com direito comercial Civil E consumidor Ele falou aí Dentre os ramos Direito público Direito privado E aí nós conseguimos ver Nessas relações A existência Certo? De ramificações Específicas Para cada área Certinho até aqui? Então vamos dar uma olhada lá O profissional Atua em relações Jurídicas Pessoais Patrimoniais Familiares Ora Falou em relações Jurídicas Pessoais Patrimoniais Falou de Dessas Circunstâncias Eu já estou falando De direito civil Então aqui eu já tenho como Deixar errado Isso aqui Sabe por quê? Porque a questão Ela usou aqui Uma palavrinha Mágica Ela quer saber Respectivamente Não é? Se ela tivesse falado Concomitantemente Respectivamente Então tem que ser De acordo com A ordem Tá? Quando se fala Nas relações jurídicas Pessoais Patrimoniais Familiares Estabelecendo direitos E impondo Obrigações Não é? Eu estou falando Do civil Área que envolve Normas voltadas Para atividades Comerciais Comerciais Beleza Carlos Atividades Comerciais Não é? Quando falou isso Gente Atividades Comerciais Vamos lá? Ó Área que envolve Normas Voltadas Para Atividades Comerciais De pessoas Físicas Ou jurídicas Tá? Tem como base O código de defesa Do consumidor Para a certificação De que as partes Em uma relação De consumo Estejam Realmente Situação De igualdade Bom Nós temos Duas aí Nós vamos agora Falar Do comercial E por fim Se falou No código De defesa Do consumidor Né? Você já tem Também Essa noção Ó Falou No CDC Código de defesa Do consumidor Falou De relação De consumo Obviamente Estou falando Do consumidor Né? Certinho? Por isso Nós vimos aqui Erro Porque ele quer Respectivamente E respectivamente Nós vamos ter Direito civil Direito comercial E direito do consumidor Tá? Bacana Carlos Eus Participação Frondosa Tiago Muito obrigado Pessoal lá De Júlio Borges Esperantina Pedro II Né? Professora Ou o professor Terminou de dizer Que eles adoram Resolver questões E relembrar Revisitar Essas habilidades Tamo junto Viu? E os demais polos Que estão aí Quietinhos Eu refaço Reitero o convite Participe Né Marcela? Um salve salve Aí pra cada um De vocês Tá? Clara Vamos junto O que é que eu preciso Ainda relembrar Né? Que nós vimos Aqui Na nossa aula Anterior Nós vimos Justiça Tá? A palavra justiça Gente Nós vimos Que ela foi Incluída Na língua portuguesa A partir do século É 13 Né? Significa O caráter De algo Que está Em conformidade Com o que é Direito Então no século 13 Ela foi lá Colocada Na nossa língua Tá? Com o que é justo Então você tem Significa o caráter De algo Que está Em conformidade Com o que é direito Com o que é justo Por esse termo Pode-se entender Também Como um princípio Moral Pelo qual O respeito Ao direito Ele É observado Eu não sei Se vocês recordam Na época Eu falei pra vocês Inclusive Sobre A questão De jogar o papel Fora Lembram disso? O meu diretor Foi um dos primeiros A responder Isso é moral Uns responderam Que era ética E aí nós até Resolvemos Várias questões Né? A Clara É lá de Pedro Laurentino Marcando aí Presença O pessoal de São Lourenço Também Pedro Laurentino Forte abraço A todos aí E muito obrigado Pela participação Clara Vieira Anotado E muito bem Observado O que é que eu ainda Preciso lembrar Justiça Conformidade Com o direito O preceito Legal Equilíbrio Perfeito Que estabelecem A moral E a razão Entre o direito E o dever Poder de julgar De aplicar Dispositivos Legais Então se eu tivesse Uma situação De prova Você respondesse Com essa ideia Sobre justiça Fatalmente Você acertaria Tudo bem até aqui? O que é que eu preciso Ainda relembrar Nas palavras De Aristóteles A justiça É a forma Perfeita De excelência moral Porque ela é A prática Efetiva Da excelência moral Perfeita Ela é perfeita Porque as pessoas Possuem o sentimento De justiça Podem praticá-la Não somente A si mesmas Como também Em relação ao próximo Por isso que ele diz Que é uma prática Efetiva Da excelência moral Ele também diz Que a ação Tida como justa Se é reconhecida Pelo seu contrário Ou seja Pela ação injusta Pois Muitas das vezes Se reconhece Uma disposição Da alma Graças a outra Contrário E muitas vezes As disposições São idênticas Por via Das pessoas Nas quais Elas se manifestam Daí você vai lembrar Que nós falamos Muito sobre a questão De justo De virtude Lembra dessa palavra? Fala muito De virtude Nós estamos na concepção De justiça Assim de forma ampla O Aristóteles Esse nosso Ilustríssimo Representante Ele diz o seguinte Justiça Eu vou dividir Em duas classes Turma Ele fala Da justiça Universal Universal E da justiça Particular Tá? Eita professor Eu não lembrava Mais disso Pois bem Nós temos aí o pessoal Lá Da Escola Padre Pedro Da cidade Rio Grande Do Piauí Turma Da Primeira série Primeira série Da escola Padre Pedro Muito obrigado Pela presença Carlos Zeus Tá dizendo que Eu sou de Aroáses Do Piauí Faço aqui Deferência E o Thiago Marchins Professor Não esqueça Que eu também Sou de Pedro Laurentino E eu agradeço A companhia Agradabilíssima De cada um De vocês Tá? Vamos aqui Ah Aqui professor Agora eu já sei Se lá na prova Aparecer Segundo Aristóteles Como ele Classificava Justiça E aí ele diz Que divide a justiça Em duas classes Quais são elas? A justiça universal E a justiça particular Pela analogia dos contrários Aristóteles Conclui Que Gente Analogia Né? Você Tem como referência Maior Dada pra vocês A do novo CPC Né? CPC A gente tem Apelido Chamá-lo de novo Mas na realidade Ele é de 2015 Olha só Consiste Em um método De interpretação Jurídica Lembra quando a gente Ouviu lá Costumes Falamos sobre Analogia Tá? Ele vai utilizar Quando for Pra ser utilizado Diante da ausência Gente De previsão Específica Em lei Tá? Aplica-se Uma disposição Legal Que regula Casos o que? Idênticos Semelhantes Ao da Controvérsia Tá? Isso é Resolver Por Analogia Então O termo Injusto Se aplica Tanto As pessoas Que infringem A lei Quanto As pessoas Ambiciosas No sentido De quererem Mais do que Aquilo Que tem direito Iníquas De tal forma Que as Cumpridoras Da lei E as pessoas Corretas Serão Justas O justo Então É aquilo Que está Em conformidade Com a lei E correto E o injusto É o ilegal E o iníquo Aqui é só pra Arrematar Né? Só pra arrematar A visão dele Tudo bom Vinilson? Lá de Rio Grande Do Piauí Vinilson Também Marcando Presença Daí se extrai O conceito De justo Universal Tá? É o cidadão Cumpridor Da lei Trata-se De uma Obediência Ao nomos Ou seja Ao ordenamento Jurídico Expresso Pelas normas Englobando Também Gente Os costumes Englobando Também Os princípios Preponderantes Em uma determinada Comunidade Tá? Mais informação A justiça Particular É uma espécie De justiça Que ao contrário Do que ocorre Com a justiça universal Se corresponde a apenas Uma parte da virtude E não a virtude total Nós tiramos isso de bitar 2010, página 132 Portanto, o justo particular É espécie do gênero justo total Divide-se em duas espécies A saber Justiça Distributiva E justiça Corretiva Pronto Quando a gente Passar pra vocês Uma questão como essa Vem lá um texto Introdutório Pra deixar você Muito bem Sintonizado Nessa área Tá? E aqui Vai por eliminação Então, quando se falar De justiça Lembre-se Da distributiva Lembre-se Da corretiva Lembre-se Da justiça universal Lembre-se Da justiça particular Da visão Aristotélica Certo? Pronto Olha, dica dada Vamos agora ver O que é O chamado Legado da justiça Distributiva Tá? A justiça Distributiva É a que se observa Na distribuição Pela polis Isto é Pelo estado De bens Honrarias Cargos Assim como Responsabilidade Deveres E impostos Conforme dito Pelo próprio Filósofo Na ética Uma das espécies De justiça Em sentido Estrito E do que é Justo Na acepção Que lhes Corresponde É a que se Manifestam É a que se manifesta Na distribuição Se manifesta Na distribuição De funções Elevadas De governo Ou de dinheiro Ou das outras coisas Que devam ser Divididas Entre os cidadãos Que compartilham Dos benefícios Professor Eu vejo isso Até os dias E eu percebo Isso tranquilamente Olha que legal Pois em tais coisas Uma pessoa Pode ter participação Desigual Ou igual A de outra Pessoa Ponto Vamos adiante O justo Nessa acepção É portanto O proporcional E o injusto É o que viola A proporcionalidade Nesse último caso Senhores Um quinhão Se torna Muito grande E outro Muito pequeno Tá É por isso Que quando Nós vamos Observar A resolução De um imbróglio Ele percorre Todos os caminhos Possíveis Para que Se possível Acha-se Um ponto De apoio Observável Em situações Elencadas Não é Em Processos Anteriores Aí você pode Observar Por exemplo O conceito De jurisprudência Por que Que se vinculou Aí você vai Lembrar lá Das súmulas Vinculantes Estou dando aí O caminho Das pedras Onde nós vimos Estes conceitos Que com certeza Vão estar na prova De vocês O que é direito O que é uma norma Jurídica Né Nós vimos o que é Uma lei Tudo isso Que é uma relação Jurídica Tudo isso Vai estar se fazendo Presente Lá na prova De vocês Bacana Gente Então vamos lá Nesse último Caso Um quinhão Se torna Muito grande E outro Muito pequeno Como realmente Acontece Na prática Pois a pessoa Que age injustamente Fica com um quinhão Muito grande Do que é bom E a pessoa Que é tratada Injustamente Fica com um quinhão Muito pequeno No caso do mal O inverso É verdadeiro Pois o mal maior Já que o mal menor Deve ser Escolhido em preferência Ao maior E o que é digno De escolha É um bem E o que é mais Digno de escolha É um bem ainda maior Gente A gente observa A todo instante No ordenamento jurídico Todos esses acontecimentos Que deixam suas marcas Indeleves até o dia de hoje Então Em suma A justiça distributiva É um meio termo Com quatro termos Na relação Dois sujeitos Comparados entre si E dois objetos Será justo Portanto Se atingir A finalidade De dar a cada um Aquilo que lhe é devido Na medida De seus méritos Ou seja Uma proporcionalidade A justiça corretiva A justiça corretiva Se difere Da distributiva No sentido De que Esta utiliza Como critério De justa Repartição Aos indivíduos Os méritos De cada um Enquanto Aquela avisa O restabelecimento Do equilíbrio Tá Então Numa Eu tenho O equilíbrio Na outra Ela visualiza As questões Do mérito Né Individualizado Conforme Os ensinamentos Do filósofo A justiça Corretiva É a que desempenha É a que desempenha Função corretiva Nas relações Entre as pessoas Esta última Se subdivide Em duas Algumas relações São voluntárias E outras Involuntárias As voluntárias Vocês vão ver Muito isso Lá no direito civil Ó A venda A compra A compra Tá O empréstimo A juros O penhor O empréstimo Sem juros O depósito E a locação Estas relações São chamadas De voluntárias Porque a sua origem Ela é voluntária Ela surge A partir de um interesse Em comum Né Das involuntárias Algumas Que nós podemos Verificar São chamadas De subreptícias Vixe professor Que nome feia esse Subreptícias Gente Aquilo que nos é Verificado Através Do que eu posso dizer Né De meios É Ilícitos Pronto Dá pra ficar melhor assim Ah professor Então eu posso falar Que é Um furto Um adultério Venenamento Um lenocínio Pouso Que coisa esquisita É essa Subreptícias Lenocínio É como se fosse Aí senhores As pessoas Que agenciam Né O É Como é que eu posso dizer Aqui pra vocês Atos libidinosos Né As pessoas estão É Agenciando Aí por um exemplo O sexo Tá Elas facilitam Elas promovem A prática Por um exemplo Da prostituição E ali Elas visam São violentas São violentas São violentas Como o assalto A prisão O homicídio O roubo A mutilação A injúria A injúria E o ultraje Certo A aplicação da justiça Corretiva Então você vai Então você vai aí Ao colocar Ela fica a cargo Do juiz Que é O mediador De todo o processo O juiz É considerado Para Aristóteles A personificação Da justiça Pois Ir ao juiz É ir A justiça Bonito isso Né Porque se quer Que o juiz Seja como se fosse A própria justiça Viva É uma pessoa Equidistante E em algumas cidades São chamados De mediadores No pressuposto De que Se as pessoas Obtêm um meio termo Elas obtêm O que é justo E é verdade Né gente A gente observa Que quando Todos que precisam Fazer a manutenção Dos seus direitos E deveres Recorrem à justiça Ali É feito Todo um devido Processo legal É feito Através daquele Que se predispõe A peticionar Em juízo E somente O advogado Né Nós estamos falando Aqui de uma maneira Bem específica Tem essa qualidade Postulatória Vocês vão ver Nas outras Ramificações Do direito Que outros Né Eles estão ali Aptos Tá Aptos A fazerem Essa ponderação Em juízo Vocês vão perceber Que existem Várias outras Vários outros momentos A serem relembrados Tá bom Então gente Quando a pessoa Ela diz assim Olha Sinceramente francamente Falando O meu vizinho Ele foi construir O muro dele E ele não se atentou Para medir A medição Tá E aí ele terminou Por construir O muro dele Cerca de 10 metros Adentrando A minha propriedade Como é que eu sei Como é que eu sei Porque eu tenho Aqui posto Do documento Esse documento Ele está me garantindo Que a medição Total do meu terreno Ele é x de frente Com x de fundo E a gente foi Refazer Essas medidas E não está Batendo Já tentei Conversar Com ele De todas as formas E ele disse Simplesmente Que nem vai Derrubar o muro Desfazer a obra E muito menos Não quer me pagar Os 10 metros Que ele adentrou Que eu também Poderia receber Uma indenização Por esses 10 metros Então uma pessoa Dessa Ela tem o equilíbrio Ela tem Esse lado De resolver Por intermédio Da justiça Ao invés De já chegar Com máquina Com voadora Com uma série De outras situações Então ela deixa De autotutelar Para pedir Que Se dê segurança De uma forma Urbânica E que se restabeleça Entre as partes Esta paz Social Então ela volte Ali A reinar E não tenha-se Grandes desavenças Então quando isso acontece Obviamente nós temos O grau de violência Em todos os aspectos Caindo A gente consegue Observar Observar Que a Manutenção Da paz Social Ela é Reestabelecida Através da Observação Dos direitos E deveres Certinho gente Nós vamos Para o segundo momento Da nossa aula É rapidão Não sai daí Não sai daí Não sai daí Obrigado.